Ontem aqui no programa nós falamos sobre uma nova lei federal que foi sancionada. Uma lei que garante às mulheres que são vítimas de violência doméstica o direito a um auxílio aluguel. Ou seja, uma ajuda para que a mulher consiga se livrar e se distanciar do seu agressor. Afinal de contas a gente sabe que muitas mulheres permanecem nessa situação porque tem ali uma relação de dependência, sobretudo financeira. Nem sempre é só emocional. E o nosso repórter Julio Medeiros hoje conversou com a secretária estadual das mulheres do Piauí e também ouviu uma advogada especialista sobre esse assunto e você acompanha tudo a partir de agora. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima-se que 18 milhões de mulheres em todo o país sofreram violência doméstica no ano passado. Por essa razão, foi sancionada recentemente uma lei pelo presidente Lula que garante mais segurança a essas mulheres como auxílio aluguel. Nós temos uma situação que em torno de 45% das mulheres que fazem a denúncia a renda delas vai até um salário mínimo e dentre essas mulheres a maioria participa dos programas sociais do governo federal. Então a gente vê que é crítica a situação das mulheres em situação de violência porque além de sofrer a violência que mexe com a autoestima, com a questão da saúde mental ela traz uma série de consequências em relação aos filhos, à própria renda que essas mulheres, eu reafirmo, têm dificuldade de sair do ciclo de violência porque não têm uma autonomia financeira. Esta advogada explica sobre a importância da lei no combate à violência doméstica. É importante que se diga que o ciclo de violência, ele passa por essa dependência econômico-financeira. Muitas mulheres, elas ficam em casa porque não têm para onde ir. Então elas se veem presas nesse tipo de relacionamento elas não conseguem ter independência econômica, então elas ficam nessa situação. Então essa questão de conseguir um lar, como é que ela vai conseguir romper esse ciclo se ela mora com o agressor, se ela mora com o opressor dela. Então é muito mais do que trazer, do que garantir a vida dela, é garantir sobrevivência, dignidade. Então é importante a gente pontuar que essa questão do lugar para ela morar e ela já é realidade em alguns locais do Brasil. Inclusive aqui no Piauí a gente está em construção da Casa da Mulher Brasileira. Mas esse número de casas, de abrigamento feminino, ainda é um número muito insuficiente diante da realidade do Brasil. A gente tem um país com dimensões continentais. E para você ter ideia, só 134 cidades do Brasil possuem esse abrigamento feminino. Esse valor ainda vai ser acordado porque existe um grupo de trabalho que vai trabalhar a respeito de qual valor que vai ser necessário. Porque vai depender de muitas variações. da condição dessa mulher vítima de violência, da região que ela mora. E os recursos vão ser extraídos, tanto do Fundo de Assistência Social, que é um dos recursos do qual o governo vai recorrer, para poder financiar esse pagamento. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.